Música São Paulo, paraquedismo, apareceu uma galera aqui, pediu para se jogar do avião. Fala aí, Guilherme. De quem foi a ideia da aventura de hoje? É isso aí, está todo amarradão. Entendeu o treinamento? Sim. Bora voar? Eu sou o Brisa, vou levar o Guilherme, saltar de paraquedas aqui na São Paulo. Bora voar, galera, pra cima. Música 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 Fala aí, moleque! Aê! Uhul! Mais um piloto, hein? Fala pra mim que parte do seu trabalho, tá perto da vida e eu só no piano, hein, velho? Ah, dois anos com voz, mas a queda da vida é a demais, velho! Aê! Uhul! 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 Valeu! Valeu! Como é que foi? Sensacional! Muito bom! Parabéns! Primeira vez ele, 4 mil metros, 200 por hora, noca 10, obrigado! Valeu, Guilherme! Tchau, tchau!